Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui buscamos trazer mensagens inspiradoras da Palavra de Deus, reflexões que alimentam a alma e fortalecem nossa fé. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Ah, e já dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Tem muita coisa que vai abençoar sua vida. Hoje vamos falar sobre algo fundamental em nossa caminhada, cristão o poder das orações de pedido de perdão. Todos nós erramos e, em algum momento, precisamos nos voltar a Deus em arrependimento sincero. O perdão é uma porta que se abre para a graça e a misericórdia do Senhor. Vamos começar refletindo no Salmo 51, 10, que diz Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi, ao escrever este Salmo, estava profundamente arrependido pelos seus pecados e buscava a renovação do coração. A oração sincera de arrependimento transforma nosso interior. Quando clamamos por um coração puro, estamos nos entregando a vontade de Deus, reconhecendo nossa fragilidade e necessidade de sua graça. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo e compartilha com seus amigos. E claro, não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal, que tem mensagens edificantes para sua vida espiritual. Agora, vejamos 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo nos lembra da fidelidade de Deus. Confessar nossos erros diante dele é o primeiro passo para a cura espiritual. O Senhor não apenas nos perdoa, mas nos purifica, retirando toda mancha do pecado, restaurando nossa comunhão com ele. Outro versículo importante é Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esconder nossos pecados é como carregar um fardo que nos impede de avançar. Porém, quando confessamos e, de fato, abandonamos os erros, encontramos a misericórdia de Deus. É um chamado para uma vida de transparência e entrega, vivendo em plena comunhão com o Senhor. Em Lucas 15, 7, Jesus diz, Digo-vos que, assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui, vemos o coração de Deus em relação ao arrependimento. O céu celebra, quando um coração se volta para Deus em arrependimento. Isso nos lembra que, nunca estamos longe demais para receber o amor e o perdão do Pai. E você, já conferiu nossos outros vídeos sobre oração e fé? Eles vão complementar essa reflexão e te ajudar ainda mais na sua caminhada com Deus. Dá uma olhadinha lá. O apóstolo Pedro também nos lembra em Atos 3, 19, É arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento traz alívio e renovação. Quando nos voltamos para Deus, somos restaurados e entramos em um novo tempo de refrigério espiritual. Esse é o poder do perdão dele nos libera do peso do pecado e nos reconcilia com a presença de Deus. Em Tiago 5, 16, lemos, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sereis. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Esse versículo nos lembra da importância da confissão e da oração em comunidade. Confessar nossos erros uns aos outros e orar juntos gera cura. Há poder na oração quando somos sinceros em nossas fraquezas, e buscamos o auxílio do corpo de Cristo. Agora, vejamos o que está escrito em Mateus 6, 12. Na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Jesus nos ensina que o perdão que recebemos está conectado ao perdão que oferecemos. Ao pedirmos perdão a Deus, também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Isso revela a natureza do coração de Deus que deseja que vivamos em paz uns com os outros. Por fim, vamos refletir em Isaías 1, 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Este é um convite direto de Deus para que reflitamos sobre nossas vidas. Por mais pesados que sejam nossos erros, o perdão dele tem o poder de nos tornar completamente limpos. Não importa o quão distante você se sinta, a graça de Deus é sempre maior. Que possamos sempre lembrar do poder do perdão de Deus em nossas vidas e da importância de buscá-lo, em oração sincera. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra. Ah, e não se esqueça tem muito mais conteúdo abençoado aqui no canal. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.